Oceania está perto da Ásia Vou cair ali no meio parceiro, eu vou pra pedrada Eu vou na pedrada Ó, já fui P2 é louco Caraca velho, perdi Agora achei Dropei malzão É tudo ou nada, meu jovem Tudo menos isso Pô, peguei 2 DMR Pra matar o cara mesmo Ah, você vai ter que trocar uma Bem baixinho Se bem-vindo galera, deixa eu responder você já já Vou ignorar a CM4 aqui se eu te falar hein Vou ignorar a CM4 aqui se eu te falar hein Milgrau? Conheço aí Nélio Milgrau é meu parceiraço velho Milgrau é meu irmão de coração Pô, tinha M4 lá pra ter... vai ter pegado aquela M4 lá, não é isso pra lá, vou ficar com essa... Se eu subir aqui... Subir aqui é boa pra caraca velho, PDW é muito boa da arma velho Pessoal se tiver muito alto você me avisa aí tá o som do jogo Eu tenho que fazer muito bom... Eu tenho que fazer um... eu tenho que fazer um... Caraca, muito bonito o scope da arma velho Olha só o scope da arma com o meu que é bonito galera Muito bonito velho Chamo sim galera, chamo sim, chamo sim Tá, eu chamo vocês sim Só acabar aqui Vamos brincar um pouquinho Andar sempre com a mira pra cima, nunca olhamos pra baixo Porque se for mirar, já mira na lata do cara lá A gente tem a mania né, de ficar olhamos pra baixo Vai ter mais gente aqui, essa porta... ah lá, falei? Hummm mano, o cara tá de... nossa, o cara tá de... LMG velho Eu tô com pouca munição Fui seco nessa arma aqui Beleza, cadê a... Pô, a mira droppou junto com a arma velho Por que? WTF, mano E agora, cadê a arma? Oi Pô, caramba, tacou o bagulho aqui Filho de rapariga Chego sim Seito sim Devemos Seito sim E aí E aí E aí E aí chamei atenção pra caramba aqui caraca vou acabar catando a escopeta não vai ter como pegar a escopeta e a ks também volta som alô aí caraca eu quero é doidão por pô ficou pulando igual o louco na minha frente, é player vou pegar essa ks aqui agora é pra larguer, vou pegar essa danadinha aqui, é 1004, beleza, tem que ir embora daqui airdrop 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 vamos aqui ali tem um carinha aqui dentro tem um não eu Engaging com os inimigos! Não quer pegar o drop não, véi? Airdrop has been delivered Using adrenalin shot now I hope the revive flight will arrive in one minute I've been hit Reloading Enemy down Dando dano pra caraca, hein Moedas? Só jogando, mano Só jogando, e são poucas moedas passando de nível do ERP São poucas moedas Eu acho que depois vai melhorar esse negócio de moeda aí Entendeu? Ué, ae, serião Chegar no gás e vou te passar o serião Airdrop has been delivered Caraca, se o cara não ia morrer, velho Senhor Rapaz, maluco, é brabo mesmo Não morre nem pelo caraca, velho E aí, Biel, salve Entendeu? As moedas Agora as moedas são muito ruins de conseguir Mas depois, quando o jogo sair mesmo Vai ser mais fácil de você comprar As coisas, entendeu? O maluco ali Me viu Valeu, parceiro Esse é o bichão mesmo, hein, doido Pra cima de mim Derruchar Só tenho que ir agora Oh, vai Tamo junto Estou fazendo um golpe de treinamento agora Enemy is near Airdrop has been delivered Já vi um Ah, mano, o cara caiu, não? Vou dar a volta nos caras Tomei lá aqui Tomei, nossa Derrubei um Boa Já vi um cara em cima da montanha Me viu também Me viu Me viu Tô ferrado Não tem de novo pra atravessar a rua Aperta agora eu vou correr Usando o primeiro Aperta agora O inimigo está subindo! 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 Aqui em cima de mim! Tchau! Temos um vencedor! Rapaz! Rebenteu o moleque! E Leonardo! Tem medo? Fala Bruno! Ei Will! Rebenteu o menino agora! Ei! Foi bom em! Gostei! Gostei.